Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carros Hoje eu apresento pra vocês Esse aqui é um Chevrolet Vector AGT 2.0 automático Vamos ver aqui os detalhes O ano dele é 2010 Ele é completíssimo Tem faróis da loja Tem faróis de neblina Rodas de liga leve Com freios ABS Uma olhada aqui no acabamento das rodas Os pneus do veículo estão novos Retrovisão com pisca Dá uma olhada na lateral do carro O carro tá impecável Ele é completíssimo O acabamento é refinado em couro Tem vidros, travas e retrovisores elétricos Bloqueadores de vidro Uma senita interna cromada Você tem controle de farol Ajuste de volante Ajuste do banco do motorista Os bancos também revestidos em couro Note aqui que ele é um hatch com excelente acabamento Um bom espaço interno Vou ligar ele aqui pra vocês Tem direção hidráulica Airbag duplo Frontal para o motorista E passageiro Central multimídia DVD player Com câmera de ré Ar-condicionado na área digital Lembrando que o câmbio é automático Note aqui os detalhes Tem travamento central das portas Painel digital de data e hora Você que procura Um hatch completo Com excelente desempenho Veículo com bom acabamento também Este é o carro pra você É um Chevrolet Vectra GT Ano 2010 Motor dele 2.08 válvulas Vamos olhar a parte traseira Agora lembrando que o veículo possui manual e chave reserva Certificado de garantia de procedência Uma olhada aqui na parte traseira Aqui são dois encostos de cabeça E três cintos de três pontos Bancos de partidos irrebatíveis Que ampliam o interior do seu porta-malas Vou mostrar pra vocês Já já também Meus amigos Estão querendo saber o preço desse carro Acesse nosso site Vocêidecarro.com Aqui você tira todas as suas dúvidas Com um de nossos consultores Lembrando Que fazemos trocas E financiamento Aqui é um carro com bom espaço no porta-malas Note aqui Apesar de ser um veículo hatch Ele traz uma boa amplitude Lembrando que com os bancos abatidos Você consegue ainda Aumentar o interior do seu porta-malas Note aqui as borrachas perreiras Inteiramente novas também Meus amigos Você está procurando um semi-novo completo De qualidade De excelente desempenho Este é o carro pra você Este aqui é um Vectra GT 2.0 automático Ano 2010 Está vendo aqui na Classific Carros Rua Carolina Florencia No Guadabara Em Campinas Amigos Esta é a Classific Carros Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja Vem E fazendo aqui na Classific Carros